E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo da saga showroom, montando showroom. Então, hoje eu vou mostrar o início que a gente vai estar montando. No vídeo anterior, eu mostrei fazendo umas comprinhas básicas para começar a montar, pintando as araras, tudo isso. E hoje a gente vai começar a colocar o papel de parede, colocar alguns móveis, né? A gente já esvaziou o quarto e é isso aí. Vocês vão conferir tudo. Então, vamos lá. Pronto, gente. A gente está começando agora a colocar o papel de parede. Olha só como é que está o antes e depois. Aqui está o Felipe. Dá um oi, Felipe. Oi, oi. Vou colocar agora, fazer a aplicação. Gente, ele vai ensinar agora como é que aplica o papel de parede. Você mexe o tamanho da parede, ó, até o rodapé. Corta logo, né? Aí você tira aqui, ó. Aí você droga ele aqui assim, ó. Entendeu? Dá uma drogada e tal. Aí, ó. Ó. Aí você vem. Confere aqui o prumo da janela. Presta atenção aqui no prumo da janela, ó. Para ficar 100%. Ver a altura ali. Só mais um pouco, né, amor? Aí dá para ver. Vamos lá. Aqui, ó. Pega logo aqui. Vai, droga. Confere aqui, galera, ó. Ó o alinhamento aqui, ó. Ficando o tamanho dele. Vem até embaixo. Olha só. Aí você vem e vem por trás aqui, ó. Aonde você veio. Vem por trás, ó. Por trás. Ó. Aí vem puxando. Ó. Vou pegar nesse outro lado aqui também. Ó. Ó. Tá vendo aí? Família puxando, ó. Puxou um pouquinho. Aí eu venho aqui agora, ó. 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 Com a mão. Me senti. Ó. Descendedor. Ó. 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 Aí agora eu já vou para o outro aqui embaixo, ó. Puxando. E essa aqui é só alisando, entendeu? Ó. 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 aqui é o corte né que aí tem um corte daqui a pouco eu passo ele você vai dar para mim fazer esse corte eu não sou profissional dessa área né que me conheçaram mas sabe né tem que procurar fazer sempre o melhor entende a tesoura também que é do meu filho viu tesourinha tem até para pegar ela trabalha aqui ó a gente como ficou o acabamento da interrupção e aí você vem a pessoa aqui ó bem baixo do jeito puxou um pouquinho vem com a qual quem é 10 quem é esquerda e tal gente esse papel parede ele é adesivo não precisa de cola tá do jeito que tá é só você tirar e dá como um adesivo normal se você não encontrar aí na sua cidade você encontra pela internet pronto gente a gente já colocou aqui o papel de parede né nessa parte aqui é infelizmente né como eu já já havia falado no outro vídeo a gente só encontrou dois rolos então o que deu para fazer com dois rolos foi isso aqui até o final ali tá vendo aí eu vou esperar chegar né o de tijolinho de novo para comprar e fazer essa outra parte porque vai ser essa parede toda né é já colocamos aqui o caixa balcão caixa aqui ó aqui essa mesinha é a mesinha do computador e da impressora né onde eu faço as artes a parte de papelaria né impressora notebook né aqui eu vou guardar a parte de papelaria né para fazer as artes e aqui eu vou ajeitar ainda vou arrumar tudo aqui que ainda falta aqui ela é o caixazinho tá fechando pronto amanhã no é no caso né vocês vão ver no outro vídeo a gente vai colocar as araras aqui vai pregar na parede né e as outras coisas né o quadrinho é os quadros o nicho que eu vou colocar o nicho né que ainda tem uns nichos e vou ver aí se eu vou pintar essa parede ainda tô vendo se eu vou pintar lá dá um ela já tá branquinha mas tem algumas coisinhas detalhes e essa daqui que tá horrível vou ver que eu vou fazer ainda sim e o provador infelizmente não vou colocar o provador por quê porque não vai dar certo não vai caber o provador então eu resolvi não colocar até porque tem um banheiro né como eu havia falado então vai ficar só as araras ainda tem um móvel cá o móvel de centro vou colocar o tapete cadeira vou arrumar tudo vocês vão acompanhar nos outros vídeos tá certo então é isso e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto gente, deu uma arrumada no caixa Ainda vou colocar aqui as bijuterias, maquiagens, relógios Peças de acessórios e de beleza que eu coloco nessa parte do vidro Vou colocar ainda Arrumei aqui o espelho, né? Que é o espelho delas provarem os brinquinhos, as maquiagens, batons Elas olham nesse espelho Aqui é a minha essência que eu ainda vou encher Aqui, olha que fofo Pra decorar Aqui Eu inventei agora Que eu achei super prático Que é pra colocar os cintos Pra vender aqui Olha só, que lindo E é do mesmo tom das araras e do espelhinho Bem prático vai ficar E já, assim, entrou Já veio os cintos aqui Né? Que vão chegar ainda os cintos Dei uma arrumada de leve aqui No caixa Ainda vou arrumar lá embaixo Que é ainda aqui nesse espaço também A gaveta ainda tá pra arrumar Tá uma baguncinha Aqui Ainda vou arrumar Né? A mesinha ali As crianças jogando E é isso aí Gente, é assim Já mudei o móvel O balcão caixa Porque quando a gente É indecisa É indecisa E ninguém tira da cabeça Eu tava vendo o jeito De colocar o espelho camarim Só que da forma que o móvel tava assim Não dava pra colocar o espelho camarim Porque ia mexer no interruptor Então Eu tirei as medidas E achei melhor que fica assim, ó Já tá aqui o espelho camarim ligado Só que ele não tá instalado na parede Ele tá só no chão Porque A gente vai fazer essas instalações na parede Tudo amanhã Mas ficou muito bom o espaço Ficou ótimo Eu gostei bastante Talvez eu não use o centro de loja Porque não vai caber Eu acredito que não vai dar Mas Enfim Né Já coloquei aqui As bichus Os relógios Né Aqui tem óculos Os perfuminhos Aqui tem produtinhos de make Ó Já coloquei aqui Aqui tem uns espacinhos Que eu vou preencher ainda Mas ficou bem lindinho Vai ficar muito, muito lindo Aqui ó Ficou um espaço melhor No caixa E é isso Vou pendurar ainda isso aqui Porque Tá solto Eu vou Vou amanhã No material de construção Pra comprar Parafuso Prego Essas coisas Pra poder fazer as instalações Amanhã Amanhã é o dia das instalações Mas Tá uma baguncinha ainda Uma baguncinha assim Que tem que ter Né Mas É isso Amanhã Terminamos Acredito eu que terminamos Né E Por hoje É isso Gente O vídeo fica por aqui Né É Vocês aguardem Que vai ter mais vídeos Tá Até a montagem total Do showroom Tá certo Então é isso Se inscreve no canal Dá o like Ativa o sininho Pra você receber Todos os vídeos Né E é isso aí Um beijão pra vocês